O DNA do pecador é pecar, tudo que uma pessoa não quer é negar ela mesma, muito pelo contrário. Ela quer satisfazer a sua carne. Por quê? Porque a tendência é você ser um amante de si mesmo. E algumas pessoas dizem, não, eu amo Jesus, eu quero Jesus. Mas elas não perseguem se tornar como Jesus, mas elas continuam alimentando a carne através dos seus sentimentos, das suas emoções, e aí elas não dizem não para elas e acabam cedendo para aquilo que elas estão sentindo, para aquilo que elas estão pensando, para as vontades delas. Deus, nós estamos aqui para nos parecer cada vez mais com Jesus. Esse deve ser o nosso alvo. É seguir Jesus, nos parecer com Jesus, ter a mente de Cristo, ter o Espírito de Cristo, andar com Cristo. e o Espírito Santo está dizendo, se aproxima de mim e eu vou me aproximar de você.